Dragon Ball Z Oi, eu sou o Goku. Finalmente apareceu o Salvador da Terra. Estou falando de Mr. Satã. O que está fazendo na casa de Majin Buu? Tem alguma coisa em mente? Pretende lhe dar doce esse brinquedo? Isso é muito criancice, não vai adiantar nada. Se ele tinha tanto medo do Majin Buu, não devia se meter. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será... O Mr. Satã Salva a Terra.